Olá! Hoje nós vamos traçar aqui o molde de um chapéu de tecido, chapéu de praia, de aba larga, como este aqui, ou de aba média, como este, ou de aba curta, como este aqui. E é muito fácil, né, fazer este molde. Nós vamos precisar de três folhas a quatro. A primeira que nós vamos fazer é o topo, né, do nosso chapéu. Você vai pegar, vai dobrar ao meio, vinca e dobra novamente. E você vai marcar, dessa dobra aqui, nove centímetros. Que vai ser a parte do topo do nosso chapéu. Marca aqui de um lado, marca de outro, vem aqui no meio, marca direitinho. Essa marcação, gente, é muito importante, porque ela tem que ficar bem precisa, pra você não ter problema na hora de confeccionar a sua peça. Agora nós vamos fazer, eu vou fazer aqui. Você vem, faz um... Liga aqui, né, os pontinhos. Você não repare se ficar um pouco mal feito aqui, porque a minha mão tá um pouco trêmula, mas vai dar pra vocês entenderem. Aí você risca direitinho, porque não é todo mundo, gente, que tem uma impressora pra imprimir o molde em casa. Então, o bom mesmo na costura criativa é a gente... Olha só, tá vendo? Aí você corta aqui em volta. Como eu estava dizendo, o bom mesmo na costura criativa é a gente criar o nosso próprio molde, porque aí a gente não fica na dependência de ninguém. Ó, aí agora você vai abrir. E está aqui o topo do nosso chapéu. Esse aqui, ó, dezoito centímetros, porque nós marcamos nove. Olha só, olha aí, que essa parte, né, ó, pronto. Já fizemos o topo, vamos reservar aqui. Agora vamos fazer a parte do corpo do nosso chapéu, aqui. Essa parte aqui que vai contornar a nossa cabeça. Você pega a folha A4, do jeito que ela está aqui, e aqui, ó, dessa parte aqui de baixo, você vai marcar onze centímetros. Marca onze centímetros. Do outro lado você marca onze. É pra marcar uma extensão toda aqui da folha, que é os trinta centímetros aqui, trinta e um, me parece, que vai ser o contorno aqui da nossa cabeça. E aí você vem com uma régua, aqui, ó, e traça aqui. Faça um traço aqui. Prontinho. Vamos voltar pra ficar bem marcado. Porque ontem eu fiz a aula aqui desse chapéu, gente, mas o molde ficou um pouco claro. Pronto, aqui é a parte de onze centímetros. Dessa parte aqui, tá vendo? Dessa parte aqui de baixo da folha, você coloca aqui na lateral a fita métrica, ou a régua, e marca três centímetros. Eu vou marcar bem aqui, pra você ver que, olha só, três centímetros. Aqui, por cima desse risco que você fez, você vai marcar três centímetros também. Tá vendo? Três centímetros. E ainda aqui, você veja que marcou os três centímetros aqui, né? Agora, você vem e marca dois centímetros, a partir desse risquinho que você fez. Você acompanha aqui a fita, marca aqui dois centímetros. Pronto, ficou bem marcado. Você veja que nós temos três centímetros aqui, três aqui e dois aqui. Ó, três aqui, três e dois. Olha aí. Agora, você vai... Tá vendo? Onde nós marcamos esses três centímetros aqui embaixo, você vai fazer aqui uma curvatura. Agora, se você tiver aquelas réguas curvas, vai ser muito bom. Tá vendo? Eu vou até vincar aqui, vou passar aqui. Você pode fazer a mão livre tranquilamente, só não pode chegar até aqui no final. Você... Isso aqui, ó, tem uns dez centímetros. Você termina aqui, mais ou menos, faltando uns dez centímetros pra terminar aqui a folha. Vamos riscar aqui, a partir dos três centímetros onde nós marcamos. Vou... Vou riscar aqui. Você faz com pontinhos de caneta, até você... Ligar aqui com um pincel, pra ficar mais marcadinho. Vou fazer aqui direitinho, de novo. Prontinho, tá vendo, gente? Aqui, você vai fazer a mesma coisa. Você pode até colocar a régua onde você terminou esse aqui, pra começar o outro aqui, ó. Você marca aqui e começa de novo a partir de onde você marcou os dois centímetros aqui. Aí, você vem fazendo uma curva do mesmo jeito que você fez aí embaixo, pra ela terminar aqui, tá vendo? Ó, agora vamos começar onde você marcou dois centímetros. Vamos acentuar aqui, pra ficar melhor pra vocês verem. Prontinho. Se não ficar, eu vou fazer aqui mais escura pra você ver. Prontinho, tá vendo? Gente, ficou com essas duas curvas. Agora, o que nós vamos fazer? Dessa parte aqui, da curva de baixo, você pega na pontinha aqui da folha e leva aqui até onde você marcou os dois centímetros, tá vendo? Você leva até onde você marcou os dois centímetros e começou a fazer aquele traço. Aí, você faz um traço aqui. Viu? Olha só. Viu? Três centímetros aqui, três aqui, dois aqui. Aí, você começa um traço aqui de onde você marcou três centímetros e vai até onde você entrou a mais para dentro aqui da folha, os dois centímetros. E aí, agora, é só você recortar. Tá vendo? Tá vendo? Não tem segredo. Fazendo desse jeitinho que eu estou falando aqui, você vai conseguir fazer o seu chapéu. Lembrando, como eu já disse antes, de você testar o seu chapéu primeiro em um TNT, ou um tecido velho, pra você não desperdiçar tecido. Prontinho, tá vendo, gente? Essa aqui é a dobra do tecido. A dobra, quando você for cortar no tecido, o tecido tem que estar dobrado pra você cortar aqui, tá? Dobre o tecido e posiciona e faz. Isso aqui é o corpo do nosso chapéu. Olha, observe que nós temos o topo e o corpo. Temos essa parte aqui e essa. Agora, nós vamos pra parte da aba. A parte da aba também é muito fácil. Olha só. Pega a folha, do jeito que ela está aqui, simplesmente, e a partir dessa pontinha aqui, da folha, você vai marcar nove centímetros. Olha, você posiciona a folha assim, vem no cantinho dela aqui, direitinho, marca nove. Posiciona de novo aqui no cantinho e marca nove. Aí, você vem bem aqui no meio, marca nove e vai fazendo pontinhos de nove centímetros até você poder ligar aqui. Prontinho. Agora, eu vou passar, nove, 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 eu vou passar aqui o pincel pra poder ficar mais visível. Pra você ter ideia de como que fica. Aqui, gente, você pode pegar um pires, se você não tiver uma régua, você coloca um pires aqui, alguma coisa, pra ficar bem redondinho, bem certinho mesmo. Eu estou acentuando aqui, gente, é pra que você possa ver bem. Claro que quando você for fazer, não precisa disso tudo aqui. Pronto, tá vendo? Essa parte aqui tem nove cm, nove centímetros, você marcou. Agora, a partir daqui, a partir desse risco aqui, a partir daqui, você vai decidir se você quer. Por isso que, veja bem, uma dica, você faça aqui o corpo e o topo, mas aqui na parte da aba, você traça umas três abas. Porque assim você fica sempre com o molde das abas diferentes. Por exemplo, esta daqui tem doze centímetros, gente. Esta daqui tem dez, e este aqui tem oito centímetros. Então, você pode fazer aí dos três tamanhos. Eu vou traçar aqui dez centímetros, mas você pode colocar doze e até mais, se você quiser. A partir aqui desse risco de nove centímetros que você fez, você marca dez centímetros, ou doze, ou oito, ou até mesmo sete, sempre a partir desse risco. Olha só. Vamos marcar aqui. Eu estou fazendo de dez, né? Porque é tipo um tamanho médio, né? Mas tem gente que gosta da aba larga, algumas pessoas colocam até vinte centímetros. Aí você, se for fazer a aba mais larga, você pega um outro papel, porque essa folha A4 aqui, ela não dá pra fazer uma aba mais de que doze centímetros. Prontinho. Agora aqui, você faça de novo aqui o traçado. Eu vou fazer aqui. Já disse pra vocês não repararem se ficar aqui um traçado um pouco mal feito, mas aí vocês vão fazer um traçado bem feitinho aqui. Eu não sou muito boa pra ficar ligando aqui as coisas, não. Devo confessar pra vocês. Mas isso aqui é só pra vocês terem uma ideia, né? São vocês que vão decidir aí o tamanho em casa. Eu só tô fazendo isso aqui pra ficar bem mais marcado e vocês poderem enxergar bem. Prontinho. Acho que deu pra vocês verem bem, né? Olha só como que ficou. Lembrando que essa parte aqui é a dobra do tecido. Se você tiver um papel maior, você corta, dobra aqui o papel, porque aí já fica a metade da aba direitinho. Ó, agora você vem aqui, corta, e você vai ter já a aba aqui do seu chapéu. É uma facilidade só. Eu sempre falo que nós, artesãs, devemos aprender a traçar os nossos moldes. Pronto. Olha só. Viu? Essa aqui é a aba. Essa aqui é a dobra do tecido. Você corta dobrado. Prontinho. Agora nós temos aqui, ó, o topo, o corpo e a aba pra você fazer esses chapéus maravilhosos. Que não é só chapéu para praia. Aqui eu tenho algumas clientes que são agentes de saúde. Elas gostam de usar pra fazer o trabalho, que elas trabalham na rua. Pessoas que trabalham ao ar livre. Elas gostam de ter esses chapéus personalizados. Aqui você pode mandar fazer um bordado ou bordar o nome da pessoa. Você personaliza. Eu espero que vocês tenham gostado aqui desse traçado do meu molde. Então, minhas queridas e meus queridos, até o próximo molde. Porque a partir de agora eu sempre vou trazer um moldezinho aqui pra vocês. Não ficar dependendo de eu ter que comprar molde ou então vocês terem que ficar imprimindo. Porque muita gente não tem impressora em casa. Aí as minhas inscritas, algumas estavam reclamando e me pediram pra traçar os moldes. E o próximo molde que eu vou traçar aqui agora é... Eu vou até mostrar pra vocês aqui, que é desse porta-chinelo, viu gente? É bem simples, mas tem uns detalhezinhos e depois eu vou traçar pra vocês esse molde. Até o nosso próximo molde. Amém. Amém.